Quem é Déia Lúcia? Déia Lúcia... Bom, eu tô convencida que eu sou maluca. Tanto o meu filho falou que ele me convenceu que eu sou maluca. Mas tudo bem, eu sou maluca, beleza. Então, é o seguinte, eu gosto de cantar, eu gosto de pagode, eu gosto de alegria, eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar papo fora, conversa fora, não gosto de ir pra baile de terceira idade, isso aí eu não gosto. Mas se você me chamar pra cantar, pra dançar, pra fazer pirueta, eu vou. Eu amo, adoro estar com jovens, até vocês estão aqui porque minha vizinha aqui de cima me conhece. Então, eu sou essa pessoa, alto astral, alegre, brincalhona, falo bobagem, escuto palavrão. Eu sou jovem de espírito, meu espírito é jovem e é assim, sem preconceito de nada, nunca fui uma pessoa preconceituosa, não tenho preconceito, não discrimino nada, aceito tudo, de bom, de ruim, seja de filho, seja de amigo, seja de inimigo, aceito tudo. Não ligo pra nada disso, meu espírito é livre, liberto de qualquer coisa e alegre. Agora, o corpo não adianta, tô gorda, obesa, pressão alta, não tem jeito. Isso daí 65, quase chegando 66, não tem jeito. Isso daí é a realidade. É, a realidade.